Na verdade, não há uma alternativa melhor do que a outra. As iniciativas das comunidades, no sentido de economizar água, encontrar soluções inovadores, são fundamentais e elas trazem respostas muito importantes para as circunstâncias de cada região. Ao mesmo tempo, não seria possível sustentar essas iniciativas se não houvesse uma ação global no sentido de melhorar a situação do ponto de vista dos recursos hídricos. Por exemplo, há um grande esforço para fazer a despoluição dos rios e para despoluir esses cursos d'água. Se não houver um investimento grande no Brasil, na América Latina e na maior parte do planeta, no sentido de haver esgotamento sanitário, no sentido de colocar interceptores, coletores-tronco para retirar o esgoto da água, sem essa iniciativa global, é impossível resolver o problema da despoluição. No entanto, também é importante a conscientização das lideranças locais no sentido de não haver ligação clandestina, não ligar o seu domicílio à rede pública, não jogar o esgoto no rio. Então, sem as iniciativas localizadas, é impossível. Também seria impossível sem um investimento global, sem uma iniciativa global. Portanto, são coisas complementares. Obrigado.